Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Agora eu tô numa boa Tô amando demais Uma outra pessoa Quando eu me separei Sofri uma barbaridade Eu bebia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Remoendo a saudade Mas Deus que é meu amigo Com sua bondade Me mostrou o caminho Da minha felicidade Agradeço aos amigos Por tanta lealdade Eu não morri de paixão Agora eu tô numa boa Tô amando demais Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora eu tô numa boa Tô amando demais Uma outra pessoa Quando eu me separei Sofri uma barbaridade Eu bebia demais Nos bares da cidade Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Remuendo a saudade Remuendo a saudade Mas Deus que é meu amigo Com sua bondade Me mostrou o caminho Me mostrou o caminho Da minha felicidade Agradeço aos amigos Agradeço aos amigos Eu nasci para te amar Você é minha paixão Você é minha paixão Você é minha paixão Você já fez a morada Dentro do meu coração Cuida de mim Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Eu nasci para você Você é minha paixão Você é minha paixão Você é minha paixão Somos dois apaixonados Nosso amor Não vai ter fim Cuida de mim Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Cuida pra não me perder Pra conquistar teu amor Pra conquistar teu amor Faço tudo o que quiser Mas me agrade, meu bem O máximo que puder Cuida de mim, meu amor Cuida pra conquistar teu 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 amor Naquele baile eu bebi Naquele baile eu dancei Naquele baile eu sofri Naquele baile eu chorei Porque vi em outros braços O amor que eu tanto amei Porque vi em outros braços O amor que eu tanto amei Já fazia tanto tempo Que estávamos separados Eu já não lembrava mais Nossos segredos guardados Mas de repente no baile Chegaram de braços natos Bailar a noite inteirinha Felizes apaixonados Paguei o preço do amor Me contive amargamente O amor é coisa linda Mas também machuca a gente São lembranças do passado Que aparecem no presente Mas o que os olhos não vê Nosso coração não sente Naquele baile eu bebi Naquele baile eu dancei Naquele baile eu sofri Naquele baile eu chorei Porque vi em outros braços Porque vi em outros braços O amor que eu tanto amei Porque vi em outros braços O amor que eu tanto amei O amor que eu tanto amei